As fortes chuvas que caíram durante a madrugada desta quarta-feira trouxeram vários problemas para a cidade. Uma enorme cratera com aproximadamente 5 metros de diâmetro por 3 metros de profundidade foi aberta na rotatória da rua 14 com a avenida Visconde, sentido bairro centro, tendo como provável causa o rompimento de uma tubulação de esgoto. Funcionários da empresa que realiza a troca da tubulação ao longo da avenida estão no local providenciando o reparo. Os motoristas que trafegam pelo local utilizam a rotatória como alternativa.